Agora é hora da gente atualizar as informações sobre o setor policial, porque o final de semana foi bastante movimentado aqui em Três Lagos. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia. E a gente já começa falando de homicídios, Alfredo Neto, porque neste final de semana, dois homicídios foram registrados aqui em Três Lagos. O primeiro homicídio foi registrado no bairro São João. Isso mesmo, Ana. Bom dia pra você, pro Antônio Luiz e pra todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Era 20 horas e 20 minutos quando a polícia militar foi chamada pra comparecer no bairro São João, na Rua K, aonde um homem teria sido vítima de baleamento. No local, para os policiais, familiares informaram que a vítima, identificada como Gabriel Ferreira Rodrigues, Rodrigues, que tinha 26 anos, estaria sentado em frente de sua casa, em uma cadeira de áreas, quando uma pessoa em moto, na verdade as pessoas não chegaram a ver quem seria, se seriam duas pessoas ou uma, mas perceberam que era uma moto ao virar a esquina, depois que todos ouviram os disparos. Gabriel estaria em frente à residência, quando um motoqueiro teria chegado em frente à casa, em uma moto CG Honda 160 de cor preta, e disparado contra Gabriel. Gabriel ainda teria tentado correr para o interior da casa, mas não conseguiu escapar dos tiros que o alvejaram, e ele caiu no portão da residência pedindo por socorro. Familiares, como mãe, pai, irmãos e amigos ali da vítima, prestaram socorros, ligaram para o SAMU e para a Polícia Militar, que foram ao local. Gabriel foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançada do SAMU, foi levada para o Hospital Auxiliadora, ainda com vida, consciente, mas depois de passar por cirurgia e ficar em observação, foi a óbito na UTI do Hospital Auxiliadora, na manhã de domingo, por volta de 10h45 da manhã. Evoluído para óbito, o caso que teria sido registrado como tentativa de homicídio, e agora segue investigado com homicídio simples, como é tratado quando é uma ação de tentativa de homicídio, feito sem planejamento, ou sem alguma informação que dê uma característica para a polícia de que o crime teria sido premeditado, muito bem planejado para liquidar com a vida da vítima, as primeiras informações foram as que a Polícia Civil levantou, que o motociclista, em uma moto preta, sem placas, teria chegado e disparado diversas vezes contra a vítima. No momento do atendimento, Ana, a vítima teria sido diagnosticada com três perfurações por disparos de arma de fogo, um na perna, um no tórax e um no abdômen. De acordo com informações da Polícia Civil, que está investigando o caso, uma outra perfuração no rosto ainda foi identificada, e a vítima, que teve a morte confirmada às 10h45, foi velada e será sepultada pela família, na manhã desta segunda-feira, no cemitério Santo Antônio. O caso que chamou a atenção por conta das características desse caso ocorrido, que chamou a atenção para outros homicídios já registrados em Transagoas, acabou causando aí um certo temor em parte da população, e é claro, uma certa temerância para aqueles que têm familiares envolvidos com crime organizado, ou com ações criminosas, por conta de acreditarem que está tendo um tipo de acerto de contas. Agora, a polícia investiga o caso para descobrir quem foi o autor do disparo que vitimou o Gabriel, e quais são as motivações para o crime, e se esse atirador contou com o auxílio de alguém para cometer o crime. O caso será investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil, que já inicia a investigação na manhã desta segunda-feira, junto com o SIG, setor de investigações gerais da Polícia Civil, Ana. É importante, né, Alfredo, a polícia dar uma resposta rápida para esse e para outros crimes, crime bárbaro registrado em Três Lagos, o crime de homicídio, né, quando você tira a vida de uma pessoa, ainda não sabe a autoria, o que teria levado, a gente tem visto aí vários comentários nas redes sociais, o que poderia ter acontecido, que esse jovem, inclusive, já teria passagens aí pela polícia, enfim, a polícia vai investigar, logo deve divulgar aí o que teria motivado a morte desse jovem, né, no bairro São João, na noite de sábado aqui em Três Lagoas. Agora, Alfredo, a gente lamenta muito, inclusive, pela mãe desse jovem, que recentemente perdeu outro filho, né, num acidente aí de trânsito, então ela perdeu dois filhos, era uma pessoa bastante conhecida ali na região do bairro São João, pelo que a gente viu aí nos comentários, muita gente lamentando muito pelos pais, né, pela família, a mãe que perdeu dois filhos, um recentemente por conta de um acidente, agora esse outro jovem. Difícil, né, Alfredo? É difícil, Ana, e a gente vê que Três Lagoas, até ontem eu comentava com os policiais militares que atendiam outra ocorrência, que Três Lagoas parece que voltou à rotina comum daquela época que tínhamos homicídios estranhos, de formas aleatórias, e que parecia terra de Velho Oeste, aonde as pessoas poderiam estar em frente de casa, poderiam estar na área dentro da residência, ou em algum comércio que chegavam atiradores e liquidavam com a vítima ou com aquela pessoa que estava jurada de morte. Parece que voltamos àquela época aonde Três Lagoas parecia uma cidade de Velho Oeste, Três Lagoas que veio aí do início de janeiro, passando para fevereiro, sofrendo com alto índice de registros de furtos e violência doméstica, agora a gente vê o crime de homicídio, o homicídio ali praticado com arma de fogo, com pistoleiros, serem registrados novamente em Três Lagoas, crime esse que teríamos presenciado no final do ano passado, quando tivemos aquelas três mortes aqui em Três Lagoas, a do Galo Cego, a do Zói e também a do outro rapaz lá no bairro Vila Verde. Agora vimos novamente outras mortes serem registradas já no começo desse mês e que chama a atenção aí, acende o alerta da Polícia Civil para investigar o caso, Ana. Exatamente, Alfredo. Então este foi o primeiro homicídio registrado no sábado à noite ali no bairro São João, mas nós tivemos também mais um homicídio aqui em Três Lagoas ontem à noite, este no Alto da Boa Vista, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Faltava pouco para completar 24 horas da tentativa de homicídio que levou o Gabriel a óbito quando a Polícia Militar foi chamada para comparecer ali na rua Eurides Chagas Cruz, no bairro Alto da Boa Vista, onde uma pessoa teria sido alvejada por tiro e teria morrido em via pública. Ao chegar no local, os policiais da Rádio Patrulha se depararam com a viatura do SAMU isolando o local e em conversa com o médico do SAMU, os policiais teriam sido informados de que Paulo Sérgio da Cruz teria sido morto com um tiro no peito e estaria já ali sem vida, sem a possibilidade de socorro. Os policiais isolaram o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica que foram até o local para fazer o levantamento das informações. De acordo com informações da Polícia, Paulo Sérgio da Cruz Souza, que tinha 29 anos, tinha várias passagens por furto e teria sido morto por dois homens que estariam em uma moto CG 160 de cor preta que teriam chegado no local, encontrado a vítima sentada na calçada, tomando um refrigerante, vítima essa que não teve como correr dos algozes, acabou sendo morta com dois esparos de arma de fogo que acertaram o tórax, uma do lado direito e outra perfuração do lado esquerdo, caindo e morrendo no local, ali no meio da rua, Eurício Chagas Cruz. Paulo Sérgio morava a cerca de 100 metros do local de onde ele acabou morrendo, num barraco construído em um terreno que por muitos anos serviu como olaria às margens ali de uma represa, de uma nascente, que tem entre a segunda e a terceira lagoa. Paulo Sérgio acabou sendo levado o corpo para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde será necropsiado nesta manhã e posteriormente liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. A polícia trabalha na tentativa de identificar quem são os autoradores, tentar identificar se esse crime tem ligação com o do Gabriel e tenta levantar informações repassadas por populares e imagens de circuito interno. Algumas câmeras ali das casas vizinhas foram levantadas, mas segundo o boletim de ocorrência, Ana, essas câmeras estariam inoperantes. As pessoas disseram para os policiais que as câmeras não funcionavam, não teriam pego nenhuma movimentação e a única que tinha funcionando não pegou. Nem a ação criminosa e nem a suposta moto utilizada pelos atiradores. Câmera essa que teria pego somente os curiosos que após ouvir os disparos de arma de fogo, correram para o local para ver o que teria acontecido, já vendo o Paulo Sérgio caído no solo, agonizando até a morte, antes mesmo da chegada da unidade de suporte avançada do SAMU, que ao chegar no local, a única coisa que pôde fazer foi confirmar o óbito. O caso segue investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil e pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, Ana. Pois é, né, Alfredo? Olha aí, duas mortes violentas nesse final de semana, dois homicídios registrados. A gente lamenta muito a nossa solidariedade aos familiares dessas duas pessoas e dois jovens, né? O que chama a atenção é que são dois jovens. O que o Alfredo disse, a gente não sabe se um crime está ligado a outro. Enfim, o fato é que a polícia precisa dar uma resposta rápida para a sociedade, para esses crimes violentos que vêm acontecendo em Três Lagoas. No ano passado, conforme o Alfredo disse, nós tivemos crimes assim. Até hoje, alguns crimes, alguns homicídios estão sem resposta. Até hoje, a gente não sabe. A autoria de algumas mortes registradas em Três Lagoas é preciso a polícia agir rápido antes que a coisa perde o controle, né? Antes que saia do controle da segurança pública. A gente acredita no trabalho da polícia, seja a polícia militar, da polícia civil, mas é preciso dar uma resposta rápida para a sociedade, para esses crimes violentos que estão acontecendo em Três Lagoas e vitimando pessoas jovens, né, Alfredo Neto? São pessoas jovens, nas casas aí dos 26, 29 anos, antes dos 30, pessoas que teriam todo o potencial para estarem cursando uma universidade, estarem realizando sonhos, dirigindo um caminhão ou com uma profissão que pudesse aí, estar os colocando na sociedade novamente. Mas, infelizmente, no caso, igual do Paulo Sérgio, os familiares que estavam lá relatando que o mesmo após acabar entrando no mundo das drogas, acabou virando dependente químico, acabou perdendo o controle e, depois de muito problema com as drogas, foi viver em um barraco onde estava convivendo com alguns outros usuários de entorpecentes e alcoólatras e, rotineiramente, ali tinha discussões, tinha briga, a polícia militar era chamada, ambos eram levados para a delegacia, depois liberado e, então, as pessoas ali não sabem se há alguma relação entre os crimes praticados pela vítima, furtos, já que eles acreditam ali que o mesmo praticavam furtos para poder manter o uso do entorpecente e, no caso, como do Gabriel, que tinha algumas passagens na polícia, diversas passagens na polícia, a gente vê jovens com uma extensa ficha criminal que, infelizmente, acabam levando aí para a estatística da criminalidade esse número que é tão recorrente e tão sempre dito nas redes sociais e também nos veículos de comunicação. O crime só tem dois finais, ou cadeia ou, infelizmente, o cemitério e a gente vê que, quando há esse tipo de rivalidade ou uma certa cobrança de algum desafeto por algum outro motivo, a única forma que esse meio tem é somente esse, ou da execução. A forma é liquidar o opositor, o adversário e a gente vê que quem paga com isso são os pais, são os familiares, é a sociedade que se sente insegura, que acaba levando para si a sensação de insegurança, acreditando que qualquer moto com as mesmas características, com duas pessoas na garupa ou com uma, acaba sendo os mesmos executores ou suspeitos e acabam acreditando ali que será a próxima vítima. A gente vê que a sociedade acaba abraçando para si a sensação de pânico e insegurança por conta de uma situação que, às vezes, é até isolada, Ana, por conta de uma rivalidade, por conta de um caso isolado do passado, um desentendimento ou, às vezes, é por conta de algo que não ficou resolvido entre duas partes e a única forma que ambos têm para se resolver é dessa situação. Agora, a situação do Gabriel. Somente a investigação poderá dizer o que ocorreu, por que ocorreu e, de fato, como ocorreu. O que temos são os relatos dos familiares que foram repassados para a força tática que atendeu à ocorrência no dia. A mesma forma foi o caso em qual, ontem, Paulo Sérgio acabou sendo vitimado, a qual ninguém teria visto o que teria ocorrido. Apenas ouvido, escutado, quatro disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local para ver o que teria acontecido, já encontraram a vítima no solo agonizando, como se tivesse caído de joelho. Mas uma testemunha acabou auxiliando a polícia, relatando que uma moto com dois homens teriam sido vistos chegando perto da vítima e disparando. Informação essa que foi repassada extraoficialmente para a polícia e é o que norteia a polícia para tentar identificar quem são os algozes desse crime de ontem e se tem correlação com o de sábado para saber o que aconteceu e por que está tendo essa matança em Três Lagoas.